Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barrado pra gente fazer amor Se não estou, olha a mão de mim, sempre o meu bar Gente, olha a mão de mim, sempre o meu bar Gente, olha a mão de mim, sempre o meu bar Eu tô com saudade de ti, deixa louca de ver a sua boca É chamar de safada, espelhados, nórdas, suados É puxão de cabelo, é tá bom na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca de ver a sua boca É chamar de safada, espelhados, nórdas, suados É puxão de cabelo, é tá bom na raba Chama, chama Vem Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barrado pra gente fazer amor E se não estou, olha a mão de mim, sempre o meu bar Eu tô com saudade de ti, deixa louca de ver a sua boca É chamar de safada E os feriados, nórdas, suados, acolhão de cabelo, é tá bom na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca de ver a sua boca É chamar de safada Espelhados, nórdas, suados É puxão de cabelo, é tá bom na raba Oh, baby Oh, baby Eu tô com saudade de ti, deixa louca de ver a sua boca